Mototaxistas e condutores de tuk-tuks de Sertãozinho vão precisar de curso e outras medidas para a permanência da atividade no município. É o que prevê uma lei aprovada pela Câmara no ano passado, que deve entrar em vigor no mês que vem. O objetivo dessas mudanças é acabar com o transporte clandestino. Lá vai o tuk-tuque para mais uma corrida. Há pelo menos dois anos tem sido comum encontrar os triciclos motorizados pelas ruas de Sertãozinho. Para a família de Charlene, que agora ganhou mais uma integrante, o veículo é uma boa opção de transporte. Mais rápido, prático, deixa a gente na porta da casa da gente, né? Porque o ônibus a gente é às vezes longe, né? De casa, também tem a nenê. Eu acho mais rápido. Mas a procura por mototaxi é integrante. O ônibus demora muito, né? Passando nos bairros. E o mototaxi é mais rápido, né? Mas 2018 será um ano de mudanças para quem continuar trabalhando com esses veículos. Porque uma lei aprovada em novembro do ano passado exige a instalação de placas vermelhas, uso de colete para mototaxistas, experiência de pelo menos dois anos de carteira de habilitação com a categoria A e participar de um curso de direção defensiva homologado pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Os condutores ainda pagarão uma taxa de R$ 38,00 para a circulação das motos e R$ 50,00 para os tuk-tuks. Estima-se que aqui em Sertãozinho circulem cerca de 50 tuk-tuks como este aqui e mais 300 motos no transporte de passageiros. Mas existe agora uma preocupação do setor responsável, porque poucos condutores se adequaram à nova lei. O prazo para as adequações termina no dia 20 de fevereiro. A partir desta data, a fiscalização será feita pelo Departamento de Trânsito do município, Guarda Municipal e Polícia Militar. Em caso de irregularidades, o veículo poderá ser apreendido. Para este vereador, que é autor de uma outra lei que regulamenta a profissão de mototaxista, as mudanças vão trazer melhorias e mais segurança para o trânsito. Querem trabalhar a hora que eles bem entenderam, né, por aí. Então, acho que hoje não é mais bico. Mototaxi e tuk-tuks hoje é uma profissão. Existe a lei municipal e a lei federal. Então, nós não podemos brincar com isso. Transporta pessoas, transportam valores, é muita responsabilidade. Sertãozinho será a primeira cidade da região a contar com uma legislação própria para a circulação dos triciclos. Aqui, neste ponto, que tem mais de 23 veículos, a procura é grande o dia todo. E para garantir a segurança do passageiro e não trabalhar mais de forma clandestina, o proprietário garantiu que todos os funcionários concluíssem o curso. Carrega pessoa de idade, criança, né, pessoa com criança, é importante. Mesmo porque é uma atividade até então clandestina e, em caso de acidente, a prefeitura seria responsabilizada certamente. Começar a trabalhar com carteirinha, com selinho para identificar qual é o mototaxi que é registrado, tudo certinho. Chega de bico, então. Acabou, é uma profissão. Rafael Aguiar, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube.